Música Até agora não abri a boca Mas estava esperando esta noite Para dizer para essas Professorinhas que popocam Como um pianista de bar Eu tinha sido contratado para tocar num bar Pode dar concertos Porque elas não sabem que pode acontecer Exatamente o oposto Que neste país Um pianista de concerto Seja obrigado a tocar num bar Música 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 Música